E o empresário Tiago Brenan, acusado de abuso e agressão, segue nos Emirados Árabes. A Justiça Brasileira decretou um novo pedido de prisão preventiva por crimes de estupro. O empresário Tiago Brenan, de 42 anos, foi solto pela Justiça dos Emirados Árabes depois de pagar fiança. O valor não foi divulgado. A situação dele hoje é como procurado, aqui no Brasil. Ele entrou no Brasil, ele está preso. A situação dele lá fora é detido, respondendo a um processo de extradição em liberdade porque pagou uma fiança. Brenan teve que informar as autoridades um endereço fixo no país e foi proibido de viajar sem comunicar à Justiça local. O Brasil assinou um acordo de extradição com os Emirados Árabes em novembro do ano passado. Com base nesse documento e na apresentação de provas dos crimes atribuídos ao empresário, o Ministério Público espera que esse pedido de extradição dele seja atendido. Mas o processo é longo e pode durar de seis meses a dois anos. Ele pode se defender naquele país onde ele se encontra dizendo, olha, eu não vou ser extraditado, eu não quero ser extraditado, eu quero ficar neste país. Eu estou sendo injustamente processado, ou seja, ele vai se defender, como ele se defenderia em qualquer outro processo. Segundo a especialista, Brenan está em um país onde os crimes de natureza sexual não são considerados tão graves quanto aqui, o que pode dificultar o processo de extradição. Bater em mulher, agredir mulher, arrancar o cabelo, fazer tatuagem, mantê-las em cárcere privado. São atitudes naquele país que não são consideradas crimes. Em agosto, Tiago Brenan agrediu a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo em São Paulo. Deu um empurrão, cuspiu no rosto e puxou os cabelos dela. Além do crime de lesão corporal, Brenan é acusado de corrupção de menores, por ter incentivado o filho adolescente a também ofender a vítima. Eu lembro de um homem que me agrediu e eu agredi de volta. Eu tentei me defender de todas as formas ali possíveis. Nas redes sociais, um empresário afirma que é perseguido. A resposta vai chegar. Essa farsa que visa prejudicar um cidadão que vocês morrem de inveja. Outras 16 mulheres fizeram denúncias de agressão e violência sexual contra ele.